Então malta do aço, estamos já aqui para mais um vídeo, estamos aqui com o amigo Carlos da CP Automotive, vocês já sabem, velha raposa aqui do canal, hoje vamos andar num... Como é que a gente vai chamar isto? Para não revelar já o que é que ele tem. Um sério, pronto. Tchau, tchau. 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 Tchau.